Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo Quem tá aqui que ainda tem dúvida se vai votar no Tarso, levanta a mão Agora quem vai votar favorável, levanta a mão pra gente ver Isso aqui é o verdadeiro mapa do que vai acontecer no dia 3 de outubro no Rio Grande do Sul e em Brasília Não tem volta, o povo quer, é Tarso, Paim, Abigail e Dilma O amor por esse povo que permitiu que esse país fosse modificado Agora é Dilma presidente, só tem pra ninguém é Dilma É a mulher e sua força verdadeira, eu sou do Dilma, a sua grande brasileira Nós não somos bobos, nós sabemos que quem fala é diferente de quem faz Nós vamos fazer uma parceria aqui, Tarso, e erradicar a miséria desse país A nossa área indígena inteira tá com o Tarso e a Dilma Porque quando eles ganham, nós também como povo ganhamos Nesses próximos dias, cada um de nós tem o que de melhor cada um de nós tem Com a nossa consciência lúcida, com a nossa capacidade de transformar esperança em realidade É a realidade em mudança e a mudança em políticas que levem o nosso povo a melhores condições de vida De educação e saúde, um povo altivo, um povo livre, um povo digno Eu sou da região norte do estado do Rio Grande do Sul, lá em Rodeio Bonito E nós lá temos todo mundo com o Tarso Pessoal, companheiros de outros partidos, todo mundo aderiu ao Tarso Porque o Tarso é o melhor caminho para o crescimento do Rio Grande O meu agradecimento a esse companheiro Primeiro como ministro responsável pelo Conselho de Desenvolvimento Social e pela organização política Depois, como ministro da educação, a Unipampa que nós lançamos em Bagé Não seria possível fazer 16 escolas técnicas aqui se não fosse o companheiro Tarso Não seria possível criar o ProUni se não fosse o companheiro Tarso Não seria possível a gente fazer o que fizemos na justiça e na segurança Se esse homem não tivesse sido ministro da justiça do meu governo Viva Porto Alegre, viva o Rio Grande, viva o Brasil, viva a Lula, viva a time da presidenta O Pampa, o Mar, da Serra ao Planalto, o Médio vai empurrar O canto de um quero, quero nesse lugar O Morora, precursora do Farol O Morora, liberdade Foi o princípio desse tempo O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta índia injusta guerra De modelo a toda terra De modelo a toda terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra